para não cair na armadilha, igual foi o caso lá, que a mulher achou que o rapaz era sorteiro e ele era casado. E na hora que ela falou, não quero mais, ele ficou bravo. Vamos com mais informações, mais um caso de acidente grave nesse final de semana. Dessa vez foi aqui, bem pertinho do Jardim de Monet. Isso, chegando aqui em Maringá, olha o veículo, como é que ficou totalmente destruído. O motorista desse cruze bateu na lateral de uma carreta, perdeu o controle. Foi para o barranco, revirou, capotou na sequência e o caso realmente chamou a atenção. O motorista de 43 anos, ele que estava dirigindo o veículo, teve ferimentos considerados graves ali por parte da equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Foi socorrido e encaminhado para o hospital universitário aqui de Maringá. A gente vê o veículo que ficou totalmente destruído, tudo retorcido, tudo amassado e é mais um acidente. E ali perto do Jardim de Monet, ali é uma reta, né, que vem ali de Guatemi sentido aqui a Maringá. O motorista da carreta disse que o carro bateu na lateral do caminhãozão dele ali e depois só viu o carro perdendo o controle, batendo no barranco e capotando na sequência. Isso que chamou a atenção na entrada aqui da cidade de Maringá. Maringá. Maringá.